ae população boa do meu brasil faz tempo que eu não faço isso mas mesmo depois de eu parar de ficar fazendo essa abertura digamos o Acme Up de Avic ele continua como tema do canal Alex Santos mesmo qualquer vídeo que estava tocando aí de fundo no início e também se eu não me engano também finalizava com o Acme Up o que aconteceu? Acontece que essa música ela ela foi feita pelo DJ Avic e como é um tema principal do canal Alex Santos é essa música começou na melhor música de todos tempos desde o primeiro melhor música de todos tempos até hoje ela é tocada como na semana passada no vídeo era do meu parque de diversões ela também começou o vídeo e como a Avic era o tema principal do canal do canal Alex Santos o que acontece Avic morreu ontem dia 20 de abril de 2018 o nome dele de verdade era Tim Berglin ele nasceu em Estocolmo em 8 de setembro de 1989 e ele morreu um mascate 20 de abril de 2018 ah tá bem conhecer o personagem artístico Avic e ninguém me corrigiu eu só fui descobrir que o nome do nome era Avic e o bando logo morreu antes eu ficava Avic e Avic ninguém me corrigia Avic Avic ou pelo símbolo eu mostro o símbolo que é interessante o que é plantas letras Ivy ele foi um DJ remix e produtor musical a Avic foi classificado em terceiro lugar no ranking da lista anual top 100 de DJs da revista americana DJ Magazine em 2012 em 2013 mas sem dúvida é o que eu acho que é uma das músicas eu acho que é uma das músicas mais famosas dele e é uma das músicas que eu mais gosto tanto usar sempre tocou aqui no canal Alex Santos na minha opinião na época eu sou sincero na minha opinião na época que eu fazia a melhor música de todos os tempos eu queria que o Waking Up ganha eu não lembro se ela participou da competição ou se por ela ser a eu não lembro mas eu tinha eu tinha votado porque eu achava muito interessante ela é muito animada ela é muito balada só que não é só essa música dele que é extinguir lá todos eles queriam DJ então é não são músicas dançantes são músicas dançantes se eu não me engano a melhor música todos os tempos além de da abertura que o McBat foi o Waking Up se não me engano foi o Whiting For Love foi a primeira música que participou aqui conta... qual é a música brasileira que eu não lembro? Animais em julgamentos! Foram as duas músicas que participaram do Whiting For Love de ABC foi a primeira música que participou Muito bem, já que você já chegou, eu estou curioso para saber quais são as duas músicas que vai começar a nossa competição Muito bem, as duas músicas dessa semana são Muito bem, Jeff, vamos conversar com a nossa primeira música que nós tocaremos A primeira música é Muito bem, Jeff, então vamos ver dois minutos de What Thing For Love Bem, mas a gente não vai, hoje o que a gente vai fazer? Como as músicas dele são músicas muito boas, sem dúvida ele era um DJ muito bom A gente vai ver as melhores músicas de canoço Como nós não podemos tocar a música completa por causa dos direitos autorais e blá 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 Mas a gente vai ver trechinhos, tá certo? Mas vocês vão ver, ele fazia música muito boa Quem não conhece o trabalho dele, conhecer só o Acme Up por mim Vocês vão conhecer agora algumas músicas mais famosas, mais boas dele Espero que vocês gostem porque as músicas dele realmente eram muito boas Vamos conversar, olha lá Vocês vão ver, eles vão ver Vocês vão ver, eles vão ver Vocês vão ver, eles vão ver Eles vão ver Bredle a cage E slam that door E... ...to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade So we... Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet But blood is thicker Well, there's a will There's a way Kinda beautiful And every night has a state so magical And if there's love in this life There's no obstacle That can't be defeated I'm so excited 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL